Olá a todos! Hoje pegamos o trem para uma cidade diferente. Estamos em Taiwan. Taiwan! Taiwan é um país diferente! Estamos em Taiwan e vamos caminhar nas montanhas daqui a pouquinho. Tem umas montanhas atrás de mim e vou mostrar um pouco das montanhas no vídeo de hoje. Até mais! Ao fundo vemos a montanha que vamos escalar amanhã. Escalaremos metade da montanha só, mais de 3.500 degraus. Estou meio fora de forma. Vai ser bem cansativo. Mas vamos lá! Estamos aqui para isso! Estou atravessando uma ponte. Tem um riozinho aqui embaixo. Muitas pedras enormes. E mais pedras. Para essas nossas colônias. Vamos ver o que tem do outro lado. Tem uma pedra aqui. Uma espécie de um monumento. Deve ser algo importante. Mas eu não sei exatamente ao que se refere. Vejam as montanhas na parte de trás. Aparentemente é uma pedra. Somente uma pedra. Muita natureza, muitas plantas. Show de bola! Estamos numa pequena barragem aqui. Estamos subindo a montanha. Olha só, já dá para ver lá embaixo a cidade. Está ficando para trás. E nós estamos avançando em direção ao topo. E o topo é lá em cima. Está ficando muito bonne. Tá ficando boa. Descânta uma aposta. Um chute em um pequeno casto движ omito mas pintele. excelente Changchou 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 Estamos aqui numa vila Vou parar esse vídeo por aqui Muito obrigado por assistir